Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como ficar sem cabeça de graça aqui no Roblox Vindo aqui na parte do seu Marketplace, você vai clicar na opção de cabeças E aqui pessoal, a gente vai primeiramente ter escrevendo nessa lupazinha aqui o nome Black Hair Ou se você quiser, o seu celular aí tiver em português, você pode escrever cabelo preto Agora nesses três tracinhos bem aqui em cima, a gente vai colocar o nome do Roblox na parte do username Vamos descer aqui na opção dos preços, colocar aqui o preço 0 e aqui também 0 Abaixar mais um pouco, o preço vai ser do menor para o maior e vamos estar aplicando Agora todos os cabelos pretos que estão de graça no Roblox ficam filtradinho Tem vários cabelos bem legais como esse, esse daqui também fica bem bacana E aí você escolhe aí qual cabelo você gosta mais, tá? Eu vou estar usando, eu vou pegar aqui um aleatório só para mostrar como é que pega para você Então eu acho que a maioria eu já tenho Vou pegar esse cabelo aqui masculino para mostrar para vocês Vamos colocar aqui na opção de grátis e depois colocar na opção de get para estar pegando o item Gente, quanto maior o cabelo for, melhor Esses cabelos menorzinhos aqui, eles não ficam tão legais, tá? Era mais ideal você pegar cabelos assim, assim ou até mesmo assim Esses aqui eu acho que também deve dar Porque eles tem que ser meio fundinho, tá bom? Para funcionar Agora pessoal, a gente vai estar saindo dessa partezinha aqui, colocando cancelar E vendo a opção dos personagens que é essa opção bem aqui Aqui a gente também vai ter que estar filtrando, tá? Nesses três tracinhos Vamos estar deixando o preço no 0 e 0 Abaixar e colocar do preço mais baixo para o mais alto e também estar aplicando E aqui vai aparecer todos os personagens grátis Você até pode pegar algum desses cabelos, ó Esse cabelo aqui da base Caned fica legal também, ó Porque o cabelo é bem comprido Eu vou até estar pegando essa daqui para mostrar para vocês que dá certo Só clicar no botão verde, colocar depois na opção do get e pronto, tá bom? Mas tem que ser sempre cabelo preto, ó Aqui já é um cabelo castelho e já não funciona Esse também deve funcionar, ó O cabelo dele, é, deve funcionar mais ou menos, né? Mas enfim, a gente vai estar pegando esse personagenzinho daqui Que se chama King of Red Palace Esse personagem eu acho que é o único que é diferente, tá? E você já vai entender o porquê que a gente vai precisar dele Agora, pessoal, a gente vai vir na parte de customização E vamos na opção aqui Primeiramente eu vou estar deixando a minha personagem como baconzinha, tá? Quer dizer, com a personagem básica do Roblox, né? Para tirar todos os acessórios Para ficar mais fácil de vocês entenderem como que a gente vai fazer a personagem Então vou mudar aqui para essa baconzinha mesmo Agora vamos aí na parte da cabeça e corpos E vir na opção primeiramente das heads, que seriam as cabeças, tá? E aqui, na verdade, a opção das heads clássicas, que é essa daqui, ó E aqui a gente vai tirar essa cabeça primeiramente E vai estar equipando alguma dessas cabeças que são menores Tipo essa ou essa daqui, ó Essa daqui é do King of Red Cliff Que é a cabeça lá do robô que a gente pegou, entendeu? Por isso que eu peguei aquele robôzão lá Mas se você quiser, você pode usar da City Life Woman também Eu vou usar essa aqui mesmo E agora, pessoal, a gente vai vir na parte dos cabelos E vamos estar equipando aqui o cabelo que a gente pegou Tem esse cabelo ou qualquer outro que você queira, tá? Eu até comprei uns cabelos aqui Que dá para eu estar usando e ficam bem bacanas Até mesmo esse daqui Dá para estar usando Se vocês quiserem, eu vou deixar um linkzinho de como pegar esse cabelo aqui Ele é bem legal Eu acho que eu vou estar usando ele hoje, pessoal Porque ele vai funcionar melhor por ele ser maior, tá? Agora, pessoal, a gente vai precisar estar indo lá no nosso navegador No seu navegador, pessoal Você vai pesquisar pelo Roblox, tá bom? Se você por acaso estiver pelo celular Você vai clicar nos três tracinhos que vão estar aqui em cima E vai aparecer a opção lá embaixo de Desktop Você vai clicar para ativar, tá bom? Que ela vai ficar igual a versão de computador Depois você vai clicar aqui, olha, na opção do Roblox E se a sua conta do Roblox ainda não estiver logado Você vai logar ela Colocando a sua senha e o seu nome de usuário, tá? Agora vamos nesses três tracinhos aqui em cima E vamos para a parte do avatar Que é essa opção do bonequinho bem aqui E aqui a gente vai conseguir estar editando o resto da nossa avatarzinha Para isso, vamos vir na opção de cabeças e corpos E vamos colocar aqui, ó, no skin tone Que seria o tom de pele Vamos descer até a opção de avançado E aqui a gente vai colocar só a opção da cabeça Primeiramente eu vou mudar a cor dela inteira, tá? Porque tá com essa corzinha rosa Mas acho que vai ficar mais legal E vamos colocar a parte da cabeça só Na cor preta Que é essa opção bem daqui E depois em done E, ó, vocês podem ver que ela tá quase pronta, pessoal Agora a gente vai voltar lá pro nosso jogo do Roblox Como vocês podem ver, ela ainda não carregou Então eu vou ter que sair do jogo e entrar de novo Agora, pessoal, vamos de novo na parte de customização E vamos tá tirando o rostinho dela, tá bom? Pra isso, você vai vir aqui na parte de classic faces Faces clássicas E vai tá desequipando pra que fique 100% preta, pessoal Depois disso, a gente vai vir na opção de construção E vamos estar diminuindo a opção da cabeça, tá? Vamos deixar a cabeça dela um pouquinho menor Porque já ajuda Se quiser deixar ela até menorzinha, você pode Ou mais alta, tanto faz Mas acho que a mais alta fica bem mais legal E olhem só como ela já tá quase pronta Agora você pode colocar as roupas e acessórios que vocês quiserem Tem vários vídeos no canal que eu ensino esse passo a passo pra vocês, ok? E pronto, pessoal Esse vai ser o resultado final Eu gostei bastante Vamos estar entrando no jogo pra ver se ela ainda fica mais legal ainda Parece muito que tá sem cabeça Óbvio que você vira de lado e dá pra perceber que tem alguma cabecinha aqui Mas assim de frente quase não parece, pessoal Dá essa impressão que tá sem cabeça E esse daqui é o resultado final, galera Eu achei que fica bem legal e dá essa impressão que tá sem cabeça Vocês também gostaram? É bem legal e é uma forma bacana de você deixar aqui sem cabeça Mas existem ainda outras formas que eu posso mostrar pra vocês Que ficam ainda mais legal Se vocês quiserem que eu traga outro vídeo ensinando Deixe seu like e se inscreva no canal Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau E se você quer aprender como conquistar Robux É só você vir no meu perfil e clicar neste link